Música Esta moda do pezinho é moda da minha terra No peito está modazinho e mim e mim não vem Vamos lá chiquita, vamos lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, meu chato choro briga Guarda a vida, vem aqui Vamos lá Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, vira para a direita E não adianta, não adianta, não adianta